E aí galera do meu canal, é Matheus e Nicolás, a gente vai chupar limão hoje, e a vó aqui é Nicolás Galera, a gente vai pegar a faca na casa de, pode vir Nicolás agora, a gente vai pegar a faca na casa de John Wood E vai, já volta logo, a gente vai chupar esse limão, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Chegamos, galas, galeras e galeros, uma parte pra cada um Vem pra cá Nicolás, tá ansioso pra comer esse limão? Tô Dê assim Nicolás, entre aspas Entre aspas Cuidado a mão e corta, Nicolás O meu escolher é esse Não, ué, pera aí Não, 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 pera aí Mamãe, mamãe, meu, eu É metade pra cada um Se eu cheiro o cheiro dele É bom Eu peguei esse daqui mesmo É o mais grande Que tu pega É metade pra cada um, vem Depois a gente comenta a banda, galera Vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, galeras e galeros Vai demitir Vai demitir, Matheus Eu peguei Eu comi, vem pra cá Como é que tu? Tu não comeu não Como é aquele rumo, velho? Tu não comeu não Eu vi Vem pra cá, Nicolás, pra pé Tá com medo, galeras e galeros Vai, vai, vai Vai, Reklo Que eu e Tá doce Só um pouquinho Delícia Toma que vai ficar ardendo Vai lá, é pra câmera Curtou, lembra O nome dela é Jennifer Para A gente vai aqui, tá galera Beber água Avô, avô, que esse irmão é o avô Bora comer, bora, bora rapar Bora rapar Agora a gente vai ter que chupar todo Isso daí Eu vou pra limpo Que vai pegar eu Esse foi o vídeo, galera E Tchau 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 Tchau